Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos falar sobre Rainbow Six Sim, eu fui entrar aqui e fui jogar, eu tava pensando em fazer a minha MD-10 E desde ontem eu tô tentando jogar e tá dando um problema muito chato na minha conexão E aí hoje eu entrei e ainda tá com o mesmo problema na conexão, eu já vou mostrar esse problema pra vocês Mas eu percebi que no jogo temos finalmente os Alpha Packs, né? Os Alpha Packs já eram uma das mudanças prometidas agora no Operation Health Então o Operation Health era baseado em três pilares para consertar o jogo E a adição de alguns conteúdos, e a adição dos conteúdos foi o Alpha Packs Ah, Patrício, o que é o Alpha Packs? O Alpha Packs, meus queridos Vamos lá, deixa eu colocar aqui na câmera do Rainbow O Alpha Packs é isso aqui, ó Você clica nele, certo? Eu ganhei um Você abre o Alpha Packs, então você clica em abrir agora Aí você rasga ele com o seu próprio mouse, né? Deixa eu ver, tá loadando aí o que eu vou ganhar, se eu mereço ou não A gente rasga, ó, ó, você pode voltar e fechar ele Eu não vou, ó, opa, eu abri E aí veio uma recompensa aí, eu não sei o que é isso aqui Veio uma Belizna, uma estampa pra armas, um item épico, certo? Então veio essa estampa aí no Glass E aí você volta e é isso aí Você pode comprar mais pacotes E os pacotes a princípio, eu não sei se depois vai chegar a ser vendido por dinheiro de verdade Mas a princípio isso é vendido só por dinheiro em game O que é uma coisa que eu acho legal A gente já vai avaliar os Alpha Packs, tá? Mas vamos lá com calma Vamos falar sobre Alpha Packs Vamos falar as coisas boas que os Alpha Packs trazem Porque eu acho que traz, sim, algumas coisas boas E sobre as coisas ruins por trás desse Alpha Packs, tá? Eu acho que o primeiro e maior ponto que temos aqui é Este, talvez não seja o momento pra Alpha Packs, né? Então, ah, Patife, por que você está falando isso? Bom, então vamos começar com o meu desktop aqui na tela Certo? Vocês estão vendo o meu computador agora E vocês vão observar que eu postei ontem Mas alguém está com esse problema no PC, tá? O que é esse problema aqui? Falha ao sincronizar o salvamento com a nuvem Eu vou mostrar pra vocês Eu abri o meu jogo Quando ele dá esse problema, olha o que acontece Primeiro de tudo Ele desconfigura o meu campo de visão Apesar de que eu já configurei aqui, então está certo Ele descura os meus controles Eu já configurei também, vamos ver se ele está certo Tá? Então personalizar os controles Então, por exemplo, eu gosto de dar o ataque corpo a corpo Beleza, eu configurei e ele salvou Porque ele salvou no meu PC Porque eu acabei de mexer nisso Ah, gente, talvez ele esteja com o Sledge configurado Eu acabei de configurar ele também Antes de começar a gravar esse vídeo, tá? Porque eu estava pensando em fazer a minha MD10 Beleza Agora, olha o resto dos meus personagens Tether, desconfigurado Ash, desconfigurada Olha, ele está na outra arma Então só para vocês verem Está tudo desconfigurado Ele apaga tudo Ele apaga configurações que você usa no jogo Então, por exemplo, o meu FOV Eu gosto de mudar Ele apaga controles, comandos Então o meu comando eu gosto de bater com o botão do mouse Eu não gosto daqueles comandos padrões e ele desconfigurou O Termite desconfigurado Enfim, está tudo desconfigurado, tá? Muitas pessoas estão tendo esse problema Tá bom, Patife Como você sabe que muitas pessoas estão tendo esse problema? Então vamos lá novamente para o meu desktop Certo? E aqui está, eu falei Mais alguém com esse problema no PC Tem 120 curtidas E 31 replies, né? Então hoje tem o pessoal Eu espero um beijo Espero lindo Volta para o pub O pessoal zoando E aí? O meu está assim faz uns 10 minutos Então, sincronizando os jogos salvos com a nuvem Patife, eu resolvo assim Vai na central de rede de compartilhamento E redefina as configurações de internet Depois abre o Playcom e o Admin Já fiz isso Não funcionou Reiniciei o PC O meu Deus também Reiniciei 80 mil vezes Não funcionou Quando eu fecho o jogo Fica sincronizando os dados com a nuvem Eternamente Então isso mostra que está com problema de comunicação De vez em quando dá isso mesmo Ele está dando agora Aí tem um menino que fala Aperta para o pular E vai entrar no jogo Aí fecha e vai aparecer de novo É provável que ele sai Eu fiz também Você pula E aí você cai aqui E eu se tento de novo Enfim, não tem conexão Ele está tendo esse problema Com muitas pessoas Eu mexi em configuração O meu NAS está aberto Tá? Eu... Ó, o menino comentou eu também O meu também está Só coloquei em pular E foi normal De novo Não vai normal Ele pula o sync E aí você fica sem o negócio Reiniciei o PC e a internet Reiniciei Isso não é do PC Eu sei, né? Tá com problema de conexão Então isso é um dos probleminhas Que a gente tem, né? E tem mais probleminhas aqui Então, por exemplo Quando ele colocou aqui o... Vocês estão prontos para o Alfa Packs? Isso faz duas horas Que lançou ainda hoje os Alfa Packs, né? O primeiro... Aí deu problema já Ah, vamos ter que atrasar o Alfa Packs Por 45 minutos Ok, entendemos, né? Mas o primeiro comentário do Samuel é Por que vocês não atrasam a DLC de Hong Kong Por mais 3 meses? Para ter certeza que os Alfa Packs não estão funcionando Aí o outro cara Boa ideia Eles deviam fazer a Operation Packs E eles podem tirar o mapa de Hong Kong também Enfim Então o pessoal está tirando o sarro Por quê? O jogo não está funcionando Por que diabos? Vocês estão preocupados com os Alfa Packs, meus queridos Por quê? Enfim Então o pessoal não está muito feliz com a brincadeira dos Alfa Packs, tá? Então, honestamente Eu sei quem gosta do jogo Eu tenho que ouvir um minuto Eu não posso criticar o Rainbow Six Eu tenho que ser o cara Que eu amo incondicionalmente o jogo A galera... Uma galera pede para eu ser O... Para eu representar, né? Tipo, para eu falar E para eu brigar por vocês Mas a galera não quer que eu fale mal Ah... Alfa Packs agora Não é o momento Não é a prioridade Né? Ah, participa Mas tem equipe de arte que está desenvolvendo Ok, equipe de arte desenvolveu, por exemplo Uma coisa que eu até queria ver Volta aqui para a tela do jogo Eles desenvolveram uma skin nova para a Ashe, tá? Uniformes Ah... Mas ainda não chegou, pelo jeito Eles anunciaram no Twitter ali que eu estava vendo Deixa eu botar no Twitter Eles... Eles trouxeram isso aqui Mas eu não estou achando É o Elite da Ashe E eu fiquei feliz Ah... Por quê? Por que eu fiquei feliz? Porque eu... É o meu personagem favorito, certo? E... Tem uma skin Elite dela Essas skin Elite são 100% de dinheiro, né? Então você tem que pagar diretamente por elas Você tem que comprar o cash do jogo Para mim não é um problema Eu gosto Eu tenho todas as skins do jogo Até hoje que lançaram Eu acho elas lindas E eu adoro Ah, Batif Mas você adora as skins Você é contra os Alpha Packs Por quê? Meus queridos Eu sou contra os Alpha Packs Por um motivo muito simples Não é o momento O jogo não está bom O jogo está quebrado Ah, não está quebrado? Ah, então vem falar Por que o meu loadout de mais uma galera No meu Twitter não está funcionando Isso está quebrado A gente sabe que ainda tem tiro Que não está pegando Tem muita coisa quebrada ainda E se vocês estão se preocupando com o jogo Não sei se com as coisas certas Tá? Outra coisa O Alpha Packs Não tem valor Uma coisa As caixas do CS Se você abrir uma Dragon Lord Em uma caixa do CS Brother Você ganha mil dólares É sério A chance é baixa A chance é baixa Mas se você abrir Você vai ganhar mil dólares Em uma arma Aqui você vai ganhar o quê? Skin que você não comprou Tá ligado? Isso é de tudo ruim? Não É bom Porque quando você está jogando Você vai ganhando o Alpha Packs Então só de você jogar casal Você ganha Quanto mais você joga Mais sua chance de cair Um negócio maneiro Então assim É um projeto legal Tá? Tem valor? De verdade Tem Tem a parada tipo Ah, eu quero uma skin Agora que não tem uma Porra, a skin tal Saiu na DLC tal E não está mais à venda E você tem chance De pegar na Alpha Packs Legal Legal Se você quer ter uma skin tal Eu acho bacana E aí? E a experiência do jogo? Primeiro que para comprar A skin você precisa jogar Porque você só compra Com a moeda do jogo Você não compra com cash Então Que aliás eu acho legal By the way Mas ele faz você jogar mais Ou seja Jogue mais o jogo Que está quebrado Que a gente não está arrumando A skin tal Para comprar a Alpha Packs Ah Eu não Não consigo Mano Eu não consigo mesmo Eu acho que não Não era o momento Não era a prioridade E acho legal Principalmente se rolar Um mercado de vendas Que eu acho que Enriquece muito o jogo O Rainbow tem uma Fanbase de players Que está crescendo Mundialmente Ah a partida está crescendo Mas está difícil Essa partida O problema é Está difícil achar a partida Porque está uma bosta Servidores Tá? Porque está uma bosta Mas o jogo Filho Olha aqui Esse aqui é o gráfico Da Steam De jogadores E a gente tem Um pico de 40 mil pessoas Jogando Rainbow Six Tá? Deixa eu ver se está na tela certa Tá E olha Desde que ele entrou na Steam Temos aí vai Janeiro de 2016 Ele bateu 20 mil pessoas Estamos aí um ano e meio Depois com 40 mil pessoas O jogo está crescendo Não era para a gente Estar sofrendo Para achar a partida Não era para a gente Estar sofrendo Não é Mas parece que as prioridades Da Ubi Nessa hora Elas se confundem Cara Eu entendo Talvez Pensando como a Ubi Vamos tirar essa Season Para arrumar o jogo Dá para colocar Esse negocinho Que não muda muito Vamos já começar A testar o feedback Vamos E aí coloca Mas a sensação De frustração Que isso gera De você ver o jogo Tendo prioridades É muito ruim É muito ruim mesmo Tá? É triste É triste Porque é um jogo Que a gente gosta muito E eu sei que vai ter muito cara Que vai ficar Que eu só tenho que elogiar E só falar bem Mas eu brinco Em nome do jogo Que eu acho bom E se não fosse eu E outros youtubers Especialmente os gringos Porque eles estão reclamando Para caralho Mas se não fosse eu E os youtubers gringos Reclamando Dos hacks Eu teria resolvido os hacks Se não fosse a gente Valorizando o jogo A comunidade De uma maneira geral Eu dei esse termo Comunidade Mas enfim A comunidade do jogo Ensinando Recepcionando O jogo não teria crescido O jogo não teria um segundo ano De season Então Não foi skin Que manteve as pessoas Tá? E muito menos Skin Sem Oh, eu deixei o negócio Aberto, perdão E muito menos skin Sem Valor Financeiro No final das contas Tá ligado? Tipo que nem Eu como eu coleciono As skins Eu comprei o jogo No beta E eu vim jogando Desde lá E eu acumulei E eu colecionei Todas as skins do jogo Então pra mim Os alfapex Não mudam Eu sei que uma galera Muda É legal Não acho ruim Acho uma mudança bacana Mas você Você agora Você acha que esse é o momento? Essa é a prioridade? Tudo bem A equipe de haste Tá trabalhando E fazendo a parte dela Mas cadê A equipe de desenvolvimento Do jogo? Enfim Eu vou gravar Minha MWD10 Porque Pra mim Praticamente Não mudou nada Não vou comprar Os alfapex Agora Talvez Até porque Eu nem tenho dinheiro Pra comprar todos Mano Eu uso o cash No jogo Pra comprar As skins e tudo E Mano Tá muito caro Tipo assim Dentro do dinheiro do jogo Dentro da economia Do Rainbow Tipo 50 pacotes É 180 mil Mano 180 mil Eu tenho 150 mil Tá ligado? Tem gente que tem 180 mil Tranquilo Acho que o próprio Drizzy deve ter E PS Outra coisa O pessoal Eu vi a stream De um brother Lá que joga Rainbow pra caralho E ele O título Da stream dele é Abri 87 packs Alpha packs Não tirei nada É óbvio Que você não tirou nada Você já tem Todas O cara já tem Todas as skins É lógico Que ele não vai tirar nada Então As skins O alpha pack Não é feito Pensando Nos veteranos Do jogo Pelo menos Não por enquanto Quando o alpha pack Tiver Skin única Quando o alpha pack Tiver Valor comercial Quando o alpha pack Tiver num jogo Que tá funcionando 100% O alpha pack Vai ser maneiro Mas por enquanto Não é esse o caso Minha opinião Quero saber de vocês Deixem aí nos comentários E vambora Amanhã acho que começa Uma série de MD10 Aqui Tá Eu tô Eu tô com um pouco De preguiça Pra ser honesto Porque eu tenho Que configurar todos Os agentes Eu vou fazer isso agora Talvez eu faça em live Mais tarde Configurar todos os agentes E A gente se vê Na twitch.tv Barro patife Eu acho que hoje Eu devo começar A live mais cedo Dá uma olhada Se eu já não tô em live Agora Tá Mas eu acho Que eu vou começar A live mais cedo Pra gente fazer Umas quatro Alinhas de rainbow E depois eu fecho A live com Battlegrounds Que é o nosso amor Tá bom Então é isso Um beijo Quero a opinião de vocês Mandei nos comentários É nóis Valeu